Bom, e agora é a vez de chamar a odontóloga Fernanda Cristina Costa de Oliveira, uma profissional que montou a sua clínica em BYU há 4 anos. Formou-se na Unicora em Três Corações no ano de 2004, posteriormente especializou-se em radiologia e depois aprofundou-se no campo da ortodontia, em especial no tratamento das disfunções temporo-mandibulares, também conhecidas como ATM. E esse é o seu trabalho atual em BYU, onde ela vem ganhando enorme projeção e prestígio. Doutora Fernanda Cristina Costa de Oliveira, parabéns! Gasparino dos Santos é outro nome realmente respeitado na advocacia pioense, né Luciano? Sem dúvida, Graciela. Formou-se em 1996, 18 anos portanto, na FADOM, a pioneira faculdade de Direito do Oeste Mineiro. Já viu que a FADOM formou muita gente boa, né? Assim como nós havíamos citado também de Sosa. Exatamente, a FADOM é isso aí, ó. Berço de centenas de profissionais talentosos e de renome em todo o Estado. Uma escola comparada às melhores, dos bancos da FADOM para o mercado. 18 anos depois, doutor Gasparino atua intensamente nas áreas do direito civil e processual, comandando um dos escritórios mais ativos da cidade. E além disso, acumula com atividade floresse o cargo de presidente da subseção da OAB em Piuí. Ao doutor Gasparino, o nosso respeito, o nosso carinho. Música Itamar Lopes da Cunha formou-se na UFMG em 1967, desde que se formou Stai Piuí. Ao lado do padre Alberico Santos, foi um dos responsáveis pela reabertura da Santa Casa de Piuí na década de 60. Foi seu primeiro diretor clínico e praticamente seu único médico naquela etapa. Hoje, Itamar Lopes da Cunha dedica-se ao serviço público, atendendo em um dos PSFs aqui de Piuí. Segundo ele, essa é uma forma de devolver ao povo de Piuí um pouco de tudo aquilo que ele recebeu durante a sua vida profissional. Está aí, portanto, um perfil rápido de mais um profissional liberal piuiense que a opinião pública homenageia, Luciano. Graziela, o que a gente pode falar mais de um perfil profissional como esse aí? Isso é um homem que honra. Eu acho que é uma honra. Se eu fosse médico, se eu fosse dentista, se eu fosse profissional liberal, eu acharia que é uma honra estar ao lado de um homem desse numa lista dessa. Muito bem, daqui a pouco tem mais, né, Graziela? Claro, daqui a pouco tem mais. Continue com a gente. Aguenta aí. Música Próximo profissional liberal, agraciado pela opinião pública. Eu chamo agora o fisioterapeuta João César da Costa Macedo. Ele que trouxe para o Piuí o método Pilates de ginástica, disponibilizando, tanto para o cidadão comum, como para o atleta, uma nova técnica de condicionamento físico e muscular. O João César formou-se em 2002 na Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Especializou-se em Pilates, pós-graduou-se em acupuntura e há oito anos colocou seus conhecimentos a serviço dos piuenses que te agradecem muito, João César da Costa Macedo. Portanto, tá aí um dos agraciados. E com muito sucesso, né? Música Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Agora, três lojas para melhor servir a família piuiense Bom, eu quero aproveitar esse espaço aqui para lembrar mais uma vez e comentar com vocês sobre essa promoção tão bacana, tão bonita, tão justa, tão emocionante do Piuí na TV que sempre agita e movimenta a cidade. É o agora que são eles. E, aliás, o negócio está pegando fogo. Agora que são eles é a eleição dos homens que fazem a diferença na cidade carinha. Piuí na TV já realizou essa promoção duas vezes, em 2009 e em 2012 e foi um sucesso estrondoso. E, com certeza, isso vai se repetir agora em 2015. Essa é, portanto, a terceira edição do Agora que são eles. Nós estamos em busca dos homens que fazem a diferença na cidade carinha. Os homens que pesam na balança, no dia a dia da vida piuiense. Homens que ajudam a construir essa comunidade. Essa promoção foi lançada agora, recentemente, para você ter uma ideia, há duas ou três ou quatro semanas e nós já temos quase 30 nomes indicados para você ver como é que a comunidade já se envolveu na promoção. E, pelo andar da carruagem, na minha opinião, nós vamos chegar lá em maio, na hora da apuração e da divulgação, eu acredito, com mais de 150 nomes indicados. Você quer apostar? Vamos aguardar. Aguarda aí que nós vamos ver. Bom, eu quero lembrar que, no ano passado, o PTV promoveu o Agora que são elas. Foi homenagem às mulheres que fazem a diferença na cidade carinha. E agora vem o Agora que são eles, que é para meninado, os garotinhos do clube do Bolinha, não ficarem enciumados, dizendo que ninguém dá bola para eles. Muito bem, então vamos lá, Maicon Costa, roda aí o nosso VT. E para você, o que é um homem que faz a diferença numa cidade? Prepare-se porque vem aí, vem aí, a lista oficial da promoção. Agora que são eles, o PeeWee na TV vai eleger os homens que fazem a diferença na cidade carinha. Aguarde. Bom, então é isso aí, você viu o VT aí, bonitinho, né? Então é isso, em 2009 e 2012, o PTV convocou a comunidade, e a comunidade, como sempre, atendeu ao PTV muito prontamente, indicou os nomes, o PTV homenageou aqueles que eram, aqueles homens que eram, naquele momento, os homens de comando, de destaque, de liderança e de ação em PeeWee, 2009, 2012. Os homens que tinham, naquela época, peso e presença na vida da cidade. E estamos em busca desses homens. Homens que se destacam nos negócios, nos empreendimentos, nas profissões liberais, no ruralismo, na distração pública, na educação, na política, no esporte, nos movimentos sociais, na direção de entidades, enfim, homens que deixam a sua marca, cravam a sua marca ali no coração da vida comunitária e ninguém esquece mais. E é bom ir ficando de olho nessa turma, presta atenção, porque em 2016, ano que vem, tem eleição, tem eleição para prefeito, para vereador, e com certeza, essa lista dos homens que fazem a diferença em PeeWee vai apresentar muitos bons nomes. Essa lista pode ser um bom termômetro da liderança PeeWee atual. E, é claro, tudo começa com a sua indicação, porque você é a voz da comunidade. Portanto, a partir de agora, você já pode enviar para o e-mail do PeeWee na TV, está aí, as indicações de homens que você considera que tem um perfil de liderança, de comando e de decisão para a sua cidade. Homens que, na sua opinião, são merecedores de um lugar na lista dos que fazem a diferença na vida pioense. Mãos a ovo, está aberta a temporada de caça aos homens importantes da Cidade Carinho. A lista sai em maio. Um abraço até daqui a pouco. E para você, o que é um homem que faz a diferença numa cidade? Prepare-se, porque vem aí. A lista oficial da promoção, agora é que são eles. O PeeWee na TV vai eleger os homens que fazem a diferença na Cidade Carinho. Aguarde. Melhores da Cidade Os endereços imperdíveis do comércio pioense Loja da Graça Qualidade, bom preço e bom atendimento Empresta, soluções e negócios Empréstimo consignado e pessoal Luan Calçados, marcas de alto padrão Estofados Sancil Indústria, comércio e reforma de estofados JJ Segurança Eletrônica e Persianas Na Armando Viotti duzentos e dezoito Casa da Embalagem Mais de três mil itens para embalagens descartáveis e artigos de festa Melhores da Cidade Melhores da Cidade Os endereços imperdíveis do comércio pioense PeeWee na TV O PeeWee na TV